Fala aí galerinha que tá ligada no canal Ruler Games, eu sou o Júnior Ramos e sejam bem-vindos ao meu canal E hoje vou trazer pra vocês um vídeo que eu estava bastante ansioso aí pra trazer pro canal aí o mais rápido possível Que é o unboxing e primeiras impressões do HD Inline Red Evolution Esse patins é muito lindo, hoje a mulherada vai agradecer muito aí por esse vídeo Por eu tá trazendo pra vocês aí o unboxing desse patins top Esse patins aí é uma edição limitada lá da HD Inline Pra quem não sabe, a HD Inline é fabricada aí pela Concept Inline Que é uma loja top aí no Brasil, que vende patins aí pra todo o país, beleza? E esse patins traz também rodas de excelente qualidade aí, lançamento da Trashart Que são as rodas do patins URB Esse patins que está aparecendo pra vocês aí em cima na tela E já já no unboxing a gente vai ver todos os detalhes aí dessa roda top, beleza? Já quero agradecer em primeira mão a minha amiga Jaque Por ter me emprestado esse patins aí pra trazer o unboxing pra vocês aí em primeira mão, beleza? Então valeu Jaque pela confiança E quero mandar também um abração aí pra galera do Freevolt Galera que tá ligadinha aí no canal, beleza? E vamos lá galera, sem muita enrolação Vou trazer pra vocês agora o unboxing e primeiras impressões do HD Inline Evolution E vamos lá galera, vou mostrar pra vocês agora o unboxing e primeiras impressões aí do HD Inline Evolution Head, edição limitada Esse patins lindo que eu tô trazendo pra vocês aí hoje no canal E olha aí galera, uma caixa bem grande aí ó, uma caixa bem pesada também, tá toda empacotadinha E olha só onde a minha amiga Jaque comprou esse patins Lá na loja Concept Inline, como está mostrando pra vocês aí Então vamos lá, abrir essa caixa top Deixa eu pegar aqui o meu canivete E logo aqui de cara já temos aí ó, a caixona top aí da HD Inline Eu já mostrei pra vocês essa caixa aí no vídeo anterior que eu trouxe lá do meu amigo Anderson Vocês que não assistiram, lá nesse vídeo tem todos os detalhes aí dessa caixa, beleza? Tá aí no card pra vocês aí o vídeo do outro HD Inline que eu trouxe aí no canal Pronto galera, plástico aí tirado da caixa E opa! E olha aí galera, já temos aqui uma excelente apresentação aí com essa caixa top Com esse patins lindo Já temos aqui ó, um cartãozinho lá da loja Concept Inline Olha só que cartãozinho lindo, cartãozinho lindo aí com esse patins top Tá todo original aí, a HD Inline Olha aí, temos aqui ó, a logomarca aí da Concept Inline Logo aqui atrás temos aí ó, um agradecimento aí da loja Concept Inline Por ter comprado esse patins lindo Olha aí, gratidão, apaixonado por patins, saúde, bem-estar e muito mais Logo aqui embaixo ó, temos aí ó, o contato lá da Concept Inline O e-mail, telefone fixo e muito mais Tem aí também a página oficial deles lá ó, que é a loja Concept Segue eles lá no Instagram, beleza? E aqui temos aí a nota fiscal do patins Que eu não vou mostrar pra vocês os detalhes Que tem as informações aí da Jack, beleza? E logo aqui nesse pacotinho Temos aqui ó, olha que beleza Uma chave original lá da HD Inline E olha aí galera, que chave linda Chave top aí da HD Inline De excelente qualidade essa chave E logo aqui no pacote de novo Temos aí ó, dois parafusos extra aí ó Dois parafusos extra aí se o seu espanar Se o seu estragar, temos aí mais dois de brinde, beleza? E já vamos mostrar logo Essas rodas top que vieram aí Que a minha amiga Jack comprou também ó Rodas top aí da Trashart Urb Que é um lançamento aí da Trashart Que é desse patins que está aparecendo pra vocês aí na tela Esse aí é o Trashart Urb 110mm Um lançamento aí da Trashart Que está fazendo o maior sucesso E vamos lá abrir esse pacote Vamos aqui fazer isso logo ó Opa! Olha aí galera Essas aí são as rodas da Trashart Que são o lançamento aí ó Da Urb SHR88AA De dureza Aqui temos aí ó A logomarca Urb 3 Que é como se fosse um Urb Só que com o número 3 aí no final Ficou bacana essa logomarca Temos aqui Trashart 110mm E olha o detalhe desse desenho também Dessa roda Aqui temos o outro lado E essas rodas já foram usadas Pessoal, minha amiga Jack não aguentou De ansiosidade E já usou essas rodas ontem Mas está um pouco arranhada Como vocês estão vendo aí ó Estão todas novas Temos aí 6 rodas ó 3 4 5 E 6 galera São as 6 rodas aí da Trashart A Trashart está prometendo aí Uma boa duração aí Com essas rodas Vamos ver se vai ser boa mesmo né E essas rodas também vai ficar linda Nesse patinho, não vai não galera? Olha aí, com esse detalhe vermelho Patinho vermelho também vai ficar top E agora chegou a hora da verdade galera Será que esse patins é lindo mesmo? Fora do plástico? Ou é só no plástico que ele está lindo? Então vamos ver aí O HD Inline Evolution Red Edição limitada aí Da Concept Inline Vamos aqui tirar desse pacote E foi! Olha só que patins lindo galera Nossa Senhora Estou bastante impressionado Ele é um vermelho Bem forte como vocês estão vendo aí ó Como se fosse um laranjado Aí no vídeo está aparecendo para vocês aí Quase laranjado Mas ele é vermelho mesmo galera À noite esse patins vai destacar bastante Olha aí minha amiga já aqui Se a gente colocar aqui um cadastro de LED Nesse patins aí da cor vermelha Vai ficar top esse patins também E vamos lá mostrar todas as especificações aí Desse patins lindo Olha só como esse patins é top galera Aqui embaixo logo na base Temos essa base linda gigante De 110 milímetros Olha aí ó Base top aí da HD Inline Com a logomarca da Concept Que está aqui em excelente qualidade Top 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 Gostei bastante dessa base O desenho dela aí ó É bem espaçada mesmo As rodas E logo aqui nas rodas Temos aí ó As especificações aí da HD Inline Com esse desenho bacana Branco Olha só aí ó As especificações da roda É uma roda 110 milímetros aí 85A de dureza A loja da Concept Inline Arrasou aí nesse patins Aqui temos aí a roda do meio E ele vem aí com rolamentos A Back 9 Rolamentos aí blindados E olha aqui a roda da frente também Pra vocês Temos aí esse detalhe Nessa base pessoal Esse detalhe aí ó Em branco Ficou perfeito E aqui ao outro lado Não temos nada Tudo black clean aí pra vocês ó E logo aqui na parte de cima Na bota em si Temos aí esse vermelho lindo Como vocês estão vendo aí ó Várias saídas de ar Temos saídas de ar aqui na frente Temos saídas de ar aqui em cima Em todos os lugares Temos aí várias saídas de ar Beleza? Já temos aqui ó A presilha central Totalmente regulável Você puxa Ela aperta Você aperta Ela solta De excelente qualidade De excelente qualidade mesmo E aqui logo embaixo Temos aí uma borrachinha também Na cor vermelha Uma borrachinha pro seu calcanhar E essa bota preta interna Ficou bem top Aqui temos uma lateral Pra você não arranhar o seu patins Com esse detalhezinho Detalhezinho bem bacana Com esses parafusos pretos Também ficou bacana Aqui temos aí ó A logomarca da Concept Inline Parabéns E o Concept Inline Ficou top Aqui em cima temos aí ó HD E logo aqui em cima na bota Temos aí ó HD Inline Ficou perfeito Olha só a frente do patins aí ó Patins bem top mesmo Da HD Inline E logo aqui temos aí A presilha de trava Pra vocês ó Presilha de trava aí ó Temos aqui ó Uma trava Só você apertar ó E ela trava ó Não solta Pode puxar à vontade Que não solta Temos aqui também ó Pra você apertar Pra você folgar Vamos aí olhar agora A bota interna do patins E olha só que bota bacana galera Bota bacana aí De excelente qualidade Da HD Inline Olha só aí ó Tecido top pra vocês Mostrando todos os detalhes aí ó HD Inline aqui Temos aí um couro De excelente qualidade Esse couro aqui ó Na parte superior da bota Temos aqui também Uma alçazinha pra você Segurar o seu patins Pra você carregar E aqui na bota interna Temos aí ó A etiquetinha da HD Inline E aqui na frente Temos aí ó HD Inline E olha aí a qualidade aí Do tecido pra vocês Um tecido aí ó De excelente qualidade mesmo Bem top esse tecido E olha só que detalhezinho bacana galera Temos aí no cadarço ó A ponta do cadarço É de ferro Com esse nome HD Inline Não sei se vocês estão conseguindo ver aí ó HD Inline bem pequenininho E vamos aí pegar o outro patins Vamos aqui tirar esse plástico dele rapidamente Pra gente ver E olha aí galera Esse aí é o outro patins Olha só Totalmente idêntico ao outro aí Como vocês viram Vamos aqui namorar mais um pouco Olha aqui uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Os ilhóis aí do cadarço também São em preto De alumínio Não vai quebrar nunca Esse ilhóis aqui beleza Patins lindo da HD Inline Né não galera Vai deixando aí nos comentários Deixem bastante comentários aí embaixo O que vocês acharam desse patins Com essas rodas Que agora A gente vai montar aí Um patins Com essas rodas aí Da Trachate Pra gente ver como que fica Beleza E eu volto já E assim ficou O patins top aí Da HD Inline Com essas rodas aí Com esse detalhe vermelho Da Trachate Rodas Urb Olha só como ficou lindo pessoal Ficou top Não ficou não Detalhezinho vermelho Com esse patino vermelho Casou certinho aí Todos os detalhes Branco combinou aí Com as logomarcas branca O preto Combinou com preto Agora só falta aí Um cadastro de LED vermelho E olha aí como ficou aí Deixei nos comentários aí Se vocês gostaram Mais dessa roda Ou dessa outra Beleza Deixei nos comentários Que eu quero saber de vocês E já voltamos aqui agora Pro final do vídeo galera Estou aqui com o patins em mãos Com as rodas da Trachate Como vocês viram aí Quero que vocês deixem aí No comentário Já estou aqui com outro patins Também com as rodas originais Pra fazer aí O comparativo Entre os dois patins Olha aí Vocês estão vendo aí agora Todos os detalhes aí Com os dois patins Com os dois modelos de roda Quero que vocês deixem aí No comentário Qual o modelo que vocês mais gostaram Pra gente saber aí A sua opinião Falou? E eu adorei esse patins aí Concept Line Parabéns Uma excelente fabricação aí Ficou perfeito esse patins Adorei Eu não imaginava Que era tão lindo E é um patins brasileiro galera Então aproveite E compre logo esse patins Porque ele é edição limitada Em breve vai parar De fabricar ele aí Então aproveite E corra lá Pro site da Concept Line Que é um site completo Como vocês estão vendo aí Na tela Lá tem tudo que você precisa Em patins Tem patins da HD Inline Tem patins da Trashart Tem patins aí De várias marcas Lá tem também Proteções Capacetes E será que lá tem peças Como rodas? É claro que tem Lá tem rodas Da Trashart Tem rodas de outras marcas Tem peças Tem muito mais lá Pro seu patins E também derivados aí De esportes Então vai lá no site Da Concept Line E confira tudo Tudo que você precisa lá Tem lá no site Da Concept Line Quero aqui agradecer A Concept Line Em nome da Jaque Por essa excelente venda E se você gostou Desse vídeo Quero que você deixe O like gigante Embaixo Deixa bastante like aí Beleza? Quero que você se inscreva No canal aí Ative o sininho Para receber os novos vídeos Deixa bastante comentário Aí o que vocês já acharam Aí de qual modelo Dessas rodas Vocês mais gostaram E até o próximo vídeo